Olá, olá, olá! Boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está. Hoje eu vou entrevistar aqui o diretor Xavier de Oliveira, o diretor de sucessos como Marcelo Zona Sul, André Cariacoragem, o Vampiro de Copacabana e Gargalhada Final. Sucesso até hoje no canal da Lestep, no canal do YouTube, onde você pode assistir os filmes do Xavier de Oliveira na íntegra. Então, nós vamos começar aqui a conversar com ele, para saber como é que foi essa aventura pelo cinema brasileiro, os desafios de ser um cineasta no Brasil, e isso de onde vem a inspiração para escrever roteiros tão diferentes entre si. Então, vamos lá. Xavier de Oliveira, apresente-se. Onde é que você nasceu? Como é que foi a sua estrada até o primeiro filme? Bom, minha estrada foi... Bom, vamos lá, então. Começando, começando do começo. Na verdade, eu sempre tive o cinema na minha alma, né? Eu tenho a impressão que eu já nasci cineasta, porque eu me recordo que eu era menino, devia ter aí meus, talvez, oito anos, nove anos de idade, e eu morava numa casa onde entrava, batia muito sol. Então, nós fechávamos todas as portas, porque o sol era muito violento demais. O sol batia forte à tarde, né? De manhã, não, à tarde. Então, eu observei, menino, que pela fechadura da porta batia uma luzinha que batia na parede. A luz do sol passava por dentro da fechadura, né? E se projetava assim na parede. Então, eu imaginei aquilo na minha infância, que aquilo poderia ser um ecrã, uma tela de um cinema, né? Então, o que eu fazia? Eu criava historinhas. Eu desenhava historinhas, historinhas. Desenhava personagens, criava histórias, desenhava histórias, e ficava, então, mostrando uma por uma, uma por uma, uma por uma, naquela projeção do sol. Quer dizer, tinha uma certa hora, então, né? Porque não demorava muito, porque o sol mudava de posição. Mas eu me lembro que era sempre à tarde, né? Porque era a hora que batia o sol. O sol muito forte. Enfim, fora isso, eu também tinha mania de fazer, pegar a caixa de sapato e fazer um. Mas aí, não era só eu. As meninadas todas faziam isso. Caixa de sapato, você fazia um furozinho e criar, e por trás você colar, então, fazia a colagem da história do quadrinho, né? Aquelas tiras da história do quadrinho. E você, então, projetava. Você fazia uma espécie de carretel atrás do buraco que a gente abria na caixa de sapato e fazia, então, uma espécie de um cinema ali meio doido. Enfim, essa questão do cinema já nasceu comigo. O cinema é a arte da minha geração. Mas qual foi o primeiro filme que você assistiu, assim, no cinema? Que te marcou? Ah, muito, puxa, as ideias são as mais... Eu me lembro que havia um cinema chamado Fluminense ali em São Cristóvão, em Benfica, em São Cristóvão, e que eu frequentava muito com o meu irmão, Denual de Oliveira, e a gente estava sempre atrasado, a gente estava sempre chegando atrasado na sessão. Eu me lembro que a gente pulava, soltava do bonde, a gente saía correndo para poder pegar as sessões. Naquela época, havia fita em série, né? Que era o mocinho, a história de mocinho, bandido, sem nada. Então, o capítulo sempre terminava num perigo para o mocinho, aí isso estimulava que você fosse assistir ao capítulo seguinte. É uma fita em série que a gente chamava, fita em série. Enfim, então, o cinema é a alma da minha geração, é a arte que mais empolgou, realmente. Até porque o cinema é uma arte fantástica. O cinema junta a música, junta a fotografia, junta o teatro, junta a literatura. É um conglomerado de expressões que dá uma força extraordinária ao cinema. Então, enfim. E outros episódios mais com relação, assim, à minha paixão para o cinema, bem cedo demonstrada. Eu me lembro que lá perto de casa tinha um sujeito que projetava filmes de graça no meio da rua. Perto de casa, não muito perto. Então, as pessoas, todas as pessoas ali do subúrbio do Rio, do meu bairro ali, iam assistir ao cinema dele, dessa pessoa. E o que a gente podia fazer? O que a gente fazia? Cada um levava uma cadeira na cabeça. Então, eu levava a minha cadeira. A Terezinha, que está viva até hoje, é uma cinéfila de primeira, ela também levava a cadeirinha dela. Então, a gente andava assim, mais ou menos, vamos dizer que talvez andasse talvez perto de um quilômetro. Ou talvez menos, uns 800 metros, até chegar ao local da projeção. E a gente ia com a cadeirinha na cabeça. Enfim, o cinema era um grande fascínio. O cinema era um fascínio naquela época e continua sendo fascínio para mim até hoje. Bom, eu acho que, mais ou menos, eu fiz uma pequena introdução da minha paixão pelo cinema. Agora, se você quiser saber exatamente como é que a coisa começa a se materializar em mim... Você citou o Denoir de Oliveira, que é o seu irmão, e ele também foi para o lado do cinema. Fala um pouco dos filmes que ele fez. Bom, o Denoir, a nossa paixão era o cinema. Só que o Denoir, por circunstâncias outras, ele acabou, no início da carreira dele artística, vamos dizer assim, no início da sua iniciação na arte, ele pendeu para o teatro. Entendeu para o teatro e fez um curso muito interessante como ator na Escola Dramática Martins Pena, aqui no Rio de Janeiro, e seguiu no teatro. Seguiu no teatro, depois ele pertenceu a um teatro político do CPC da Uni, era um teatro de esquerda. A partir desse teatro, depois houve o golpe militar em 1964, esse teatro foi dissolvido. Então, ele acabou ingressando num grupo de teatro que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, chamado Grupo Opinião. Ele ingressa nesse grupo e ali permanece um bom período da vida dele. Era um teatro também político, de conotação política e que ele fazia uma espécie de uma administração do teatro. Então, esse teatro tinha sete sócios, mais ou menos, sete, oito sócios, enfim. Era um teatro muito visado e começou a entrar em decadência, começou a entrar em muita perseguição, o teatro, perseguição política. Na medida em que a ditadura começou a engrossar a repressão, o teatro foi sofrendo muito. Numa ocasião, colocaram uma bomba, o Comando de Caça aos Comunistas, CCC, colocou uma bomba na porta do teatro e rebentou toda a fachada do teatro. E isso foi um transtorno muito grande. Ali já está mais ou menos no princípio do fim da carreira do teatro opinião, que foi um movimento revolucionário, um movimento muito de um grande valor estético, uma grande contribuição à nossa cultura naquela época. E uma coisa simples, era um espetáculo muito simples, um espetáculo opinião. Depois montou uma série de outras peças, enfim. Escorreu o bicho e pega, se ficar o bicho e come, foi uma das peças. Até hoje essa expressão está em voga. Escorreu o bicho e pega, se ficar o bicho e come. Enfim, então, acontece que no momento em que o teatro começa a decair, o grupo opinião começa a entrar em crise, é o momento em que eu estou já bem situado em cinema. Então, eu chamei o meu irmão para fazer cinema comigo. Ele veio e eu tinha um financiamento na Embrafil para fazer um longa-metragem. Seria o meu segundo longa-metragem chamado Banana Kid, o super-herói tropical, uma história de super-heróis brasileiros contra heróis estrangeiros e tal, e se ferrando por isso. Então, eu abri mão desse financiamento da Embrafilm, podendo, a fazer o filme dele, O Amante Muito Louca, que foi um filme de grande sucesso, muitas premiações, e foi como ele iniciou a carreira dele. Ótimo, ótimo. O site da Lestep, ele tem uma matéria muito boa que o Xavier escreveu sobre o irmão dele, o Denouard de Oliveira. Uma matéria muito completa, que tem várias fotos. Quem quiser saber mais sobre o Denouard de Oliveira, pode acessar o lestep.com.br. O Denouard seguiu a carreira dele, naturalmente, no cinema, ele não voltou mais para o teatro, ele seguiu no cinema, que também era uma paixão, não foi, não fez nenhuma, nada assim, contra gosto, vou dizer, ele fez, ele fazia cinema, nós éramos apaixonados por cinema, então, ele fez outros filmes, no final da vida dele, é que ele tem um pequeno retorno ao teatro, lá em São Paulo, num teatro, me esqueço o nome agora, mas enfim, então, ele teve um pequeno, escreveu umas peças de teatro, e fez algumas, fez algumas, algumas incursões em teatro, inclusive, foi montada uma peça dele, foi montada uma peça dele chamada Os Monstros, no teatro da Ruth Escobar, e foi uma peça também de um grande impacto, de um grande impacto, bom, hoje em dia, em São Paulo, existe o teatro de Anoide Oliveira, que é um teatro de bastante efervescência, exibe muitos filmes, espetáculos, enfim, é um ponto de concentração cultural bastante interessante. Ótimo. Ótimo. Então, o seguinte, você começou fazendo um curta-metragem? Sim, sim, vou explicar. Bom, eu, na verdade, retrocedendo um pouco na minha vida, eu era funcionário do Banco do Brasil, funcionário concursado, eu fiz concurso, estudei, fiz concurso, fui mandado para, fui fazer concurso em São Paulo, passei, aí fui mandado para o interior da Bahia, numa cidade chamada Itapetinga, sudoeste baiano, e lá, bom, eu nunca esqueci o cinema, havia um jornal na cidade chamado Redenção, então, eu fazia uma coluna de cinema, assistia os filmes e fazia toda uma crítica de cinema e tal, tentei montar até uma peça de teatro lá, mas não consegui, era uma cidade muito pequena e culturalmente muito, ainda, vamos dizer assim, ainda sem grandes avanços, e a peça de teatro que eu queria montar era uma peça de Pedro Bloch e tinha uma personagem que era prostituta e eu não consegui menina nenhuma da cidade para poder fazer, elas ficaram, tiveram medo de ficar, de ficar, de ficar, de ficar uma falada na cidadezinha de 20 mil habitantes, enfim, mas, isso aí é só um detalhe, mas, enfim, então, mas aí eu volto para o Rio em 1962, um ano de bastante, de bastante agitação política, né, basta dizer que dois anos depois teve o, o golpe militar, e em 1962 eu volto e mais ou menos por volta de 64 eu estava, eu peguei um ônibus para voltar para casa, aí você vê como é que a vida, a vida tem umas coisas estranhas, assim, umas, são umas energias que acontecem em cima de você, sobretudo quando você é jovem, a juventude é o momento da, é o momento em que você tem que aproveitar certas energias que passam pela sua frente, entendeu, depois que você chega na minha idade não acontece mais nada, mas quando você é jovem a coisa é muito curiosa, por exemplo, eu peguei um ônibus, sentei num banco para voltar para casa, isso mais ou menos seis horas da tarde, depois do expediente do Banco do Brasil, aí tinha um jornal, assim, alguém deixou um jornal, assim, espetado no banco, assim, aí eu fui, peguei o jornal e abri, e lá estava, curso de direção de cinema no Museu de Arte Moderna, curso dado pelo cineasta Rui Guerra, que era um cineasta, vivo até hoje ele, um cineasta já na época muito, de bastante prestígio, aí eu digo, caramba, essa é a chance, putz, o cinema, o cinema, Museu de Arte Moderna, que perto, que bacana, vou entrar, eu fui, fui lá, me apresentei lá, fui lá, e aí tinha mais ou menos uns doze rapazes também, uma moça também, interessada em fazer direção de cinema, então, pela primeira vez eu tive contato, assim, direto com alguém de cinema, no caso, o Rui Guerra, ele levou câmeras, enfim, dava uma aula bastante interessante, assim, do ponto de vista técnico, teórico, e foi uma coisa muito bacana, assim, um trabalho de formação do diretor, o cara aprender a fazer um roteiro, o cara aprender a descrever uma sequência, o cara aprender a fazer uma decupagem, o cara tem uma noção perfeita de lentes, das lentes, da câmera, ele levava as câmeras, enfim, um cara muito ansioso, assim, professor bastante aplicado, e foi importante, muito importante, pena que ele logo saiu, aí entraram outros professores, bom, mas aí, num dia, bom, então tinha esse grupo, mais ou menos, dois colegas, um dia eu estava na cafeteria ali do museu, tomando um café lá com os colegas do curso, aí, de repente, chegou um jornalista para nós, um jornalista do Jornal Brasil, que era o grande jornal da época, era um jornal, assim, de vanguarda, um jornal inovador, era um jornal bastante arejado, uma poluição política bastante arejada, embora fosse um jornal conservador, mas, enfim, era um jornal referência, tanto é que criou o Caderno B, até hoje a gente fala Caderno B, Caderno B, Caderno Rio, o que criou foi o Jornal Brasil, Caderno de Cultura, Caderno de Cultura e tal, então, o que aconteceu? Aí o jornalista chegou para nós, assim, o jornalista, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, ele disse assim, ô pessoal, vai ter um concurso aí de cinema, cinema amador, promovido lá pelo meu jornal, ele trabalhava no Jornal Brasil, Atch, Iori, não é mesmo? Iori, não, esqueci. Bom, aí então, ele vai ter um concurso de cinema amador aí, vocês deviam entrar, então, aí nós ficamos todos agitados, e aí eu passei, passei a realmente levar a sério a isso, de entrar nesse concurso, e comecei, então, bolei um roteiro, botei, sob a análise dos meus irmãos, que sempre as pessoas que me aconselhavam, que davam ideias, enfim, que me davam uma certa luz, especialmente o Denois, que era, assim, o nosso guia mestre, enfim, então, eu escrevi um roteiro, aí não ficou legal, aí surgiu uma outra ideia na minha cabeça, aí o Denois gostou, o Rui gostou e tal, que era uma ideia, uma ideia interessante, interessante assim, quer dizer, interessante no sentido formal, vamos dizer assim, porque juntava reportagem, juntava documental, documental, depoimentos, enfim, era uma série de, vamos dizer assim, de facetas do roteiro, que eu consegui juntar nesse roteiro meu, muito por influência do espetáculo Opinião, o espetáculo Opinião era isso, eram três, três pessoas num palco, Nara Leão, João do Vale, Zé Kett, três pessoas de origens completamente diferentes, o Zé Kett, um malandro do morro carioca, a Nara Leão, uma burguesa, o João do Vale, o nordestino, enfim, três pessoas com oratações diferentes, culturalmente, e no entanto, pessoas de alta sensibilidade, todos os três, eu falei Nara Leão burguesa, eu falo no bom sentido, ele era uma alta classe média, vamos dizer assim, uma pessoa bastante sensível de alta classe média, morava em frente ao mar, na Avenida Atlântica, então, bom, era um outro nível, não era como o João do Vale, o João do Vale era um nordestino, então, um camarada sofrido, trabalhou no Rio de Janeiro como ajudante de pedreiro, ele se dizia meia-pá, as dois pedreiros chamavam meia-pá, era um tipo muito interessante, e cada um contava um pouco da sua vida, cada um era um conglomerado de expressões muito curiosas, muito curiosas, que me serviram, assim, vamos dizer, de inspiração para escrever O Esclavo de Jó, eu tentei, fazendo O Esclavo de Jó, aprender aquelas lições que me deram ali, especialmente o Oduvaldo Viana Filho, que era, digamos assim, a grande cabeça do Grupo Opinião, era o Vianinha, que eles chamavam ele de Vianinha, bom, enfim, então, eu fui, e, mais ou menos, muito sob a influência da opinião, escrevi O Esclavo de Jó, filmei O Esclavo de Jó, que é uma história, é um roteiro de curta-metragem, de crianças pobres, faveladas, que, ao invés de frequentarem escolas, estavam tendo que trabalhar, tendo que sobreviver às duras penas, fazendo ofícios mais contraditórios com a sua condição infantil, e, de modo que, que esse roteiro, esse filme acabou pronto, filme sonoro e tudo, feito com uma certa precariedade, evidentemente, eu filmei em 16 milímetros, então, muita dificuldade, realmente, e tem dinheiro, inclusive, eu tive que até empenhar um relógio meu, que era, botar na caixa econômica um relógio meu, que era folheada a ouro, que eu tinha ganho da minha tia, eu botei na caixa econômica, botei no prego, para poder pegar um dinheirinho, para poder, enfim, foi feito com muitos sacrifícios, sem pagar ninguém, lógico, todo mundo, e com esse roteiro, com esse filme, eu vou e ganhei o primeiro prêmio no estado, no Rio de Janeiro, né, e, em função desse prêmio, eu tive, assim, diversas, diversas portas, se abrindo na minha frente, portas profissionais, convites, prêmios mesmo, dado, ganhei um prêmio, um prêmio de fazer um documentário, que eu fiz no Instituto Nacional do Cinema Educativo, fiz também, ganhei um projetor de cinema, o IEC, projetor gaúcho, ganhei uma espécie de um troféu, que até hoje eu guardo com muito carinho, enfim, especialmente, eu passei a ser visto como cineasta, entendeu, por exemplo, na época era do Banco do Brasil, ainda não tinha saído do banco, e eu não dizia nada para ninguém, que eu estava fazendo cinema, que eu ganhei o prêmio, acontece que um rapaz muito interessante, o Meirelles, ele viu aquela matéria, ele começou a associar, associar com o Mísio, aí chegou para baixo, tinha um jornal, aí uma crítica que foi feita lá pelo Alex Vian, aí ele chegou, se você puder abaixar um pouco o volume, que aí vai ficar sem eco, se você abaixar um pouco o volume, é, eu vou falar mais baixo, é isso? não, abaixar um pouco o volume do computador, ah, peraí, 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 eu vou baixar aqui, vamos dizer assim, ver se está bom agora, sim, ver se está bom? está ótimo, está ótimo, está bom? sim, então, aí o Meirelles chegou perto de mim, baixinho, disse assim, é você? nunca esqueci isso, aí eu fui e falei, sou, enfim, mas a minha carreira prosseguiu, aí eu fui trabalhar com profissionais de cinema realmente, e a minha situação no banco começou a ficar muito inconciliável, para poder fazer o filme, o filme que eu ganhei como prêmio, em função do Escravos de Joga, ganhei um financiamento no Instituto Nacional do Cinema Educativo, como eu falei, para poder fazer um documentário sobre arquitetura, um arquiteto famosíssimo na época, chamado Sérgio Bernardes, então, para poder fazer esse filme, eu tinha que me afastar do banco, mas como o Instituto Nacional do Cinema Educativo era um órgão do Ministério da Cultura, lá o Flávio Tabellini, que dirigiu o órgão, fez uma carta, com o papel do Ministério da Cultura, pedindo a minha licença do banco, aí foi quando eu tive que revelar as pessoas que eu estava fazendo cinema, era um funcionário lá anônimo, num canto lá, esquecido, fazendo questão absoluta de ser esquecido mesmo, eu adorava o banco, quer dizer, eu gostava, respeitava muito o banco, o banco foi muito importante para mim, mas não tinha nada a ver comigo, quando pisei no banco, quando eu fiz concurso, pisei no banco lá na Bahia, a primeira coisa que eu pensei assim, putz, quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou entregar a minha demissão? E foi curioso, porque quando eu fui entregar a demissão no Banco do Brasil, os colegas não acreditavam, você está fazendo, está entregando a demissão no Banco do Brasil, que era um grande emprego na época, você está entregando a demissão no Banco do Brasil para fazer cinema? Você vai ser galã? Não, você é diretor de cinema, a gente nem sabia o que era diretor de cinema, diretor de cinema? Era uma coisa, uma profissão completamente desgosta, era uma coisa que eles não tinham noção, do que era diretor de cinema, enfim, mas aí eu fui trabalhar com o Reginaldo Farias, para escrever um roteiro, trabalhei antes com o Roberto Farias, irmão dele, escrevendo o Roberto Carlos, o Roberto Carlos em ritmo de aventura, parece, mas eu fiquei só um pouquinho com o Roberto, aí o Roberto me botou para trabalhar com o irmão dele, com o Reginaldo, aí escrevemos junto uma comédia que fez um grande sucesso, chamado Os Paqueras, fui trabalhar como assistente de direção do Reginaldo, trabalhei como assistente de direção do Flávio Tambelini, no filme chamado até que o casamento nos separe, e, bom, enfim, isso foi em 67, em 68 eu casei desempregado, sem nada, sem nenhum trabalho, absolutamente zerado, eu peguei emprestado um dinheiro com o meu primo querido, falecido, o Bebeto, Bebeto, me empresta um dinheirinho para eu poder ir para a lua de mel, aí me emprestou uma graninha, aí eu fui para a lua de mel pensando, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora, mas acontece que, acontece que, casei e comecei a escrever um roteiro, escrevi o Marcelo Zonaçu, em nove dias, nove dias, sentei na máquina assim, trabalhei feito um condenado ali, uma máquina de escrever antiga, daquelas bem antigonas mesmo, bom, aí tinha um dinheirinho disponível e tudo, aí começamos o filme, e por aí vai, bom, é isso aí, o ator principal do filme, o Estepano é necessário, o Estepano é necessário, esse é um filme, na época ele não era um ator conhecido, não, 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 eu vou contar, eu vou contar a história, eu vou contar a história do Estepano, Estepano é uma figuraça, Estepano é uma pessoa, hoje em dia ele é uma espécie de mito no Rio de Janeiro, mito no bom sentido, uma espécie de, Estepano virou uma lenda urbana no Rio de Janeiro, então as pessoas são, é curioso como ele tem uma, ele tem uma empatia muito grande, as pessoas têm uma empatia muito grande com ele, vice-versa, é um sujeito assim, realmente de uma grande penetração popular, pela maneira dele de ser, pela simpatia, pela simplicidade, enfim, Estepano é, foi tudo, Estepano foi até presidente de escola de samba, bom, mas enfim, então a história do Estepano é uma jovem, presidente de honra, presidente de honra, eu fui até na escola de samba dele, lá uma vez, difícil é o nome, se não me engano, era o nome, difícil é o nome, aí eu perguntei, eu falei para ele, Estepano, você é presidente aqui, dessa escola de samba, você tem samba no pé? Ele nunca sambou na vida, mas enfim, a história do Estepano é a seguinte, eu casei com a Armênia, e aquele, acontece que nas férias, veio o irmãozinho dela, o irmãozinho dela, para passar um, passar as férias no Rio de Janeiro, a melhor coisa do mundo, férias no Rio de Janeiro, praia, em Ipanema, eu morava em Ipanema, imagina, aí ele foi lá e tal, aí ficou lá, aquele garoto, aquele garoto, e aí, bom, aí eu comecei a procurar ator, infantil, infanto-juvenil, não, não, era difícil, era difícil, não havia esse negócio de, hoje em dia tem ator, infantil, três por dois, naquela época não, naquela época não tinha esse negócio de malhação, que você tem uma porção de atores e tal, você, era difícil, uma faixa, a gente chamava de ator mirim, é uma faixa de ator, realmente, era muito complicado de você encontrar atores pequenos, atores naquela faixa de idade, assim, de 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos, que era o que o roteiro pedia, aí eu comecei, aí eu fui novamente ao Jornal Brasil, que era um jornal que eu tinha a penetração, conhecia as pessoas, tinha ganho o prêmio, é, dos Cabo de Jó lá, enfim, eu tinha umas pessoas que gostavam de mim, e fui lá, que está com ele, e contei minha dificuldade lá para o jornalista, escuta, cara, eu estou precisando, encontrar ator, porra, ator para o meu filme, que eu, que eu, eu vou fazer um longa metragem, e estou louco atrás de ator mirim, eu não encontro, eu queria que vocês fizessem uma, 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 uma campanha, uma campanha de ajudar, procurar ator, eu, 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 eu diria para vocês, o dia do teste, onde vai ser feito o teste, e tudo mais, aí os caras toparam, o jornalista lá topou, então ele fez uma matéria e tal, convidamos atores, não sei o que, não sei o que, e o, e a, e a, na verdade, o, o teste, era, era feito no, no teatro opinião, que meu irmão era de lá, conforme eu disse, então eu constituí lá uma mesa, eu não queria julgar ninguém, eu queria só ficar olhando, os candidatos, olhando os candidatos, aí, é, no dia lá, então, foi, formou-se uma mesa lá, de umas três ou quatro pessoas, os atores, amigos do Danoada, nós tínhamos muito conhecimento, no meio de atores, das pessoas julgando, bom, esse é um episódio, o outro episódio é o seguinte, é que nesse, nesse mesmo dia, nessa, nessa hora que eu estava fazendo os testes lá, para os atores, para os atores, que tinham mais ou menos, digamos, não sei, mais de cem, mais de cem meninos, quando eu estava fazendo o teste, o meu primo Nenéco, que é um grande sacana, foi na minha, foi na, foi na, na, na minha casa, e, cadê o, cadê o, cadê o Chico, ele me chamava de Chico, cadê o Chico, aí o Stepan, que estava lá, lá, em casa, né, sozinho, disse assim, não, ele foi fazer o teste aí, o teste para o filme dele, dos meninos, ele vai fazer o filme com os garotos, e foi fazer o teste agora, e está lá no teatro, aí o Nenéco disse assim, aí o Nenéco, pô, o seu cunhado, fazendo o teste com meninos, para o filme dele, e você aqui, pô, fumando aí, ouvindo essas músicas de Goiano, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer o teste, aí botou o Stepan dentro do, do carro, o carro dele, e levou o Stepan lá no, eu sem saber de nada, evidentemente, levou o Stepan lá no, 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 no teatro, aí quando eu estou lá, no teatro, lá em cima, com os meninos sendo testados, chegou o Frederico para mim, o Carlos Frederico, que era uma pessoa que me ajudava, um grande amigo meu, que falecido, cineasta também, que fez até a direção de produção do filme, do Arcelo Zonaçu, o Frederico chegou para mim e disse assim, pô, Xavier, tem um garoto lá embaixo, perturbando na fila, dando bombada, bombada, você sabe, dar na fila, dar uma bombada, aí um vai batendo o outro, batendo o outro, aí eu fui dar bronca nele, a bronca nele, ele foi e falou assim, eu sou o cunhado do Xavier, eu digo, puta, o que o Stepan veio fazer aqui, pô, o Stepan não tinha nada a ver com o Marcelo Zonaçu, não era ator, magro, branco, com sotaque goiano horroroso, então, como é que esse cara podia ser menino da Zona Sul do Rio de Janeiro? Aí você vê como é que é a vida, né? Aí chegou, aí chegou a hora do teste dele, chegou a hora do teste dele, aí ele, ele fez um teste espetacular, principalmente na hora que mandaram, era bom, porque eu tinha um momento que eu mandava, era ler o texto, interpretar o texto, depois e fazer o improviso, ver se o garoto tinha assim, se o garoto era despachado, se ele não era inibido, se ele tinha iniciativas, se tinha presença de espírito, enfim, todo esse componente assim, interessante, aí, quando o Stepan fez o teste muito bem, aí, na hora de fazer os improvisos, aí, me nego, aí ele deitou e rolou, o Stepan é um estriônico, até hoje, é um ator estriônico, enfim, você viu como ele fez o Chacrinha, ele é estriônico, quando o menino mais ainda, mais ainda, aí fez o teste, aí eu digo, Stepan, aí terminou e tal, todo mundo foi para casa, não sei o que, não sei o que, eu digo, Stepan, você fez um bom teste, tudo bem, mas olha, não levo mal não, mas você não tem nada a ver com o Marcelo, com o surfista da Zona Sul, você é magro, você tem um sotaque que não é, um sotaque carioca, enfim, então, tchau, aí ele foi embora para Goiânia, foi embora para Goiânia, foi embora, foi embora, terminaram as férias dele, foi embora, foi embora, foi embora, aí eu fui para São Paulo, para fazer o teste com a meninada lá de São Paulo, aí, a mesma, a mesma batalha, de procurar, e o meu dinheiro acabando, o dinheiro que eu ia fazer o filme, acabando, gastando, 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 aí o meu irmão, o Denoir, que sempre foi um cara muito equilibrado, muito, muito centrado, muito ajuizado, e ponderado, principalmente, ele chegou para mim, disse assim, Chico, você está com, com, um problema do Stepan, ser teu cunhado, Stepan fez um ótimo, um ótimo papel, você, você está com aquele negócio de santo de casa, não faz milagre, pior do que você botar o Stepan, e teu dinheiro acabar, aí eu chamei, aí, bom, o Denoir me convenceu, aí mandei chamar o Stepan em Goiânia, lá veio o Stepan, nisso, foi, ele fez um ótimo teste, foi, na verdade foi melhor, foi melhor, porque ele, na parte do improviso, ele deitou e rolou, então, aí, aí, nessa altura, eu já tinha, nessa altura, já tinha, já, tido umas informações, muito interessante, feito pela, Glácio Rocha, uma atriz, extraordinária atriz, falecida, lamentavelmente falecida, uma das grandes atrizes brasileiras, hoje tem um teatro na cidade, com o nome dela, Teatro Glácio Rocha, aí ela conversando comigo, e com outra pessoa que estava comigo, e disse assim, tem uma menina lá em Brasília, que fez uma peça, um amigo de teatro, muito boa, chama-se Françoise, aí, eu vi Brasília, ela mora em Brasília, aí eu casei tudo, eu digo, Stepan, você passa por Brasília, vê essa menina lá, e vocês vêm, vocês vêm junto no avião, aí não deu outra, eles vieram tudo, aí eu já, pelo menos, já formei o primeiro grupo, o Stepan, o Stepan Nessessian, e a Françoise Porton, para poder fazer os dois principais, os dois, eram três papéis principais, vamos dizer, era o, o Marcelo, a Renata, e o, o Zé Miguel, bom, o menino, o Zé Miguel, o personagem, amigo do Marcelo de Aventuras, foi o, foi o Lula, um rapaz, um menino de muito talento, uma beleza de garoto, garoto, menino do bem, um ótimo menino, que jovem morreu, morreu, já assim, digamos, com talvez uns, 30 anos, no máximo, ele morreu, enfim, então, o Lula, e a menina, foi a menina, Simone Malaguti, era filha de um grande amigo meu, Manuel Malaguti, também falecido, e que fez maravilhosamente bem o papel, enfim, aí eu completei os quatro meninos, com grande dificuldade, mas com grande sorte também, a vida também tem isso, tem a dificuldade e tem a sorte, então, a vida é um... uma pessoa estava conversando comigo sobre esse filme, Marcelo Zanassu, e ele disse que esse filme marcou como o primeiro filme brasileiro que colocou o jovem como um herói, como um personagem principal, você teve essa impressão também que o filme colocou um jovem no centro da... um protagonista, um protagonismo, pode ser, lógico, sim, não fiz com essa intenção, não, mas combinou, calhou, agora o filme pronto, quer dizer, aí comecei a filmar, 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 errei no roteiro, escrevi um roteiro muito longo, aí eu tive, aí de repente eu estava vendo assim a quantidade de filme que eu tinha, eu estava vendo que eu ia chegar, terminar com o filme sem terminar, sem terminar o roteiro, quer dizer, o roteiro estava desproporcional em relação à quantidade de latas de filme que eu tinha, aí novamente eu me sentei com o meu irmão, Denis Noir, e nós começamos a cortar, ele cortar, não, isso aqui vão cortar, essa cena, não, isso aqui vão cortar, vão cortar, vão cortar, vão cortar, e diminuímos bastante o filme, o roteiro, né, e, bom, aí vemos o filme, o filme que é modéstia à parte, foi muito bem recebido pela crítica, e, um filme que eu sempre costumo dizer que ele é um filme que se pagou rapidamente, se pagou num bairro do Rio de Janeiro, o filme Marcelo Zançu se pagou em Copacabana, Copacabana, entrou no Metro e no Bruni, então, a renda desse filme nesse bairro, junto com o adicional sobre a renda que o governo nos dava, o governo do estado do Rio de Janeiro, a CAIC, Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica, que dava um porcentual sobre a renda, esse porcentual sobre a renda, junto com com a renda do filme propriamente dita, pagaram, pagaram o filme, então, veja bem, um filme se paga num bairro e o resto do país é para o lucro, então, na verdade, foi um filme bem afortunado, assim, em todos os sentidos, no sentido artístico, de reconhecimento, no sentido de reconhecimento também do trabalho dos atores, dos meninos, a novidade que foi nunca tinha sido naquele filme. Você foi ao distribuidor perguntar como é que o filme estava andando? Ah, não, sim, porque eu não tinha noção, não tinha noção, não tinha noção, eu, o filme entrou na quarta-feira de cinza, o distribuidor me falou, o Riva, olha, o Riva Faria, uma distribuidora muito forte, muito boa, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, chamada Ipanema Filmes, então, o Riva falou, teu filme vai entrar quarta-feira de cinza, eu digo, pô, o Riva, quarta-feira de cinza, pô, mas ninguém que vai a cinema quarta-feira de cinza, não, mas é bom, não se preocupa, não, vai bem, eu tinha exibido já o trailer bastante, o trailer estava muito bom, o trailer é uma coisa muito importante, era muito importante naquela época, porque você realmente criava um gancho extraordinário do público com o filme, um compromisso, as pessoas se sentiam tocadas a assistir o filme, então, foi muito interessante nesse aspecto, houve uma exibição do grande trailer, e quarta-feira de cinza, quando entrou, uma multidão, aí eu fui na porta de cinema, eu digo, pô, mas eu não, sábado, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, o filme explodindo em Copacabana, no Cinema Metro, explodindo, eu fotografei até a porta do cinema cheia, aí eu, segunda-feira, fui lá no Riva, meio assim, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que estava, eu não tinha noção de sucesso, para dizer a verdade, aí eu cheguei para o Riva, e disse, o Riva, está bem o filme? Aí o Riva falou assim, Xavier, o filme estourou, estourou, era uma gíria que a gente usava quando o filme, quando o filme explodia na bilheteria, né? Bom, então, a partir daí, eu fiquei mais tranquilo, assim, com relação à carreira comercial do filme, a crítica foi sempre muito favorável, e é um filme lembrado até hoje, ontem mesmo eu estava dando uma live, fazendo uma live, e a menina pesquisadora disse assim, eu assisti ontem novamente o Marcelo Zonaçu, eu cliquei não sei aonde, então, eu assisti, eu assisti o Marcelo, eu gosto muito, então, o Marcelo é um filme, eu acredito que será um filme assim, eterno, agora, eu tive muitos problemas também na censura, viu? naquela época, nós tínhamos uma censura muito feroz, e eu concordo que o Marcelo era um filme muito, muito corrosivo em certos aspectos, assim, muito, muito, vamos dizer, era um personagem muito... Hã? Pois é, imagina isso, é uma loucura tudo isso que eu fiz, quando eu fui na censura... Só volto para que você estou com fome, como é que foi essa frase? Pois é, eu fui na censura com um certo medo, eu acho que eu fiz um filme aí com umas sequências muito fortes demais, apesar do filme não ter... não ter... os gaúchos... diziam assim, o gaúcho lá falou para mim, a única coisa que eu não gostei nesse filme foi que não tinha uma bitoca, bitoca é beijo... bom, aí eu fui para a censura, viajei para Brasília, fui ter um encontro lá com o professor Wilson Aguiar, aí eu tive referência dele, um sujeito falou assim, não, ele é um civil, ele é uma... a censura estava drástica demais, foi após o AI-5, em 1969, final de 69, aí a pessoa me falou, não, você conversa lá com o professor Wilson, Xavier, leva uma conversa, olha, o professor Wilson gosta muito do Pimentinha, o personagem de história em quadrinhos chamado Pimentinha, diz que o Marcelo é igual ao Pimentinha, aí eu fui lá, fui lá com o professor Wilson e sentei lá, olha o professor, eu... eu sou um produtor, iniciante, é o meu primeiro filme, eu fiz uma comédia, como é que é o seu filme? Não, os meninos, o filme é de meninos traquinas, são os meninos traquinas, assim, os meninos que... os meninos que brincam, que se divertem, que... o filme é uma história assim, um menino, menino, vamos dizer assim, um menino inquieto e tal, assim, tipo Pimentinha, falei para ele, tudo bem, então tá, mas vamos botar uma comissão para assistir o seu filme, aí no dia, você vem aqui amanhã, depois da manhã, não me lembro, aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, o cara estava com uma... o professor Wilson estava com uma cara assim, muito puto da vida comigo, aí ele disse assim, vem cá, você falou que o seu filme era a história do menino traquinas? é a história do menino, o menino que fazia umas peraltices assim, o menino peralta, olha só o que falaram, olha só o que a comissão falou do seu filme, aí começou a me ler o dossiê da comissão, pedindo a interdição do filme nacionalmente, o menino que desregradou de costumes, o menino que alicia o outro para fuga, o menino que faz isso, que rouba a prova, que fuma na sala de aula, que foge para São Paulo, que rouba, enfim, ele disse, não, eu digo, professor, aí eu tentava, não, professor, mas eu não seria tão síndico de dizer para o senhor, eu não acho que não ando, eles estão exagerando nesses comentários, eu não seria tão farsante de chegar para o senhor e mentir aqui que o meu personagem é um filme de água com açúcar, não, acho que foi um exagero aí, essa comissão foi muito cruel demais comigo, professor, esse é o meu primeiro filme e tal, aí ele couberam um sujeito muito bom, esse professor Wilson, um homem de diálogo assim, ele, professor Wilson Aguiar, ele foi e disse assim, bom, vamos fazer o seguinte, uma segunda comissão vai assistir, o seu filme, a segunda comissão vai assistir o seu filme, e você sabe que se uma terceira comissão assistir o seu filme, também interdita, o seu filme fica interditado, são três comissões, se a terceira também disser a mesma coisa, interditar o filme, o seu filme, eu digo, não, não, o senhor vai ver, aí botou para uma nova, uma nova, uma nova comissão para assistir o filme, e aí novamente, o mesmo, o mesmo, outros, outros, outros tantos de coisas que eles falaram mal do filme, enfim, eles realmente, colocaram o filme assim, como uma coisa altamente perniciosa para a juventude, entendeu? Aí eu fiquei desesperado, fiquei desesperadíssimo, aí o professor Wilson falou assim, sabe, porque ele ficou penalizado comigo, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, os militares vão assistir o seu filme, uma comissão de militares vai assistir o seu filme, então você, vamos ver, aí eu digo, tudo bem, tudo bem, aí, dia seguinte, acontece que nesse espaço de tempo, o Estepan que estava em Goiânia, foi lá se encontrar comigo em Brasília, aí se encontrou na censura, aí disse, ô Xavier, como é que está a dívida do Estepan? Deu merda aí, cara, os militares estão assistindo o filme aí, o filme já teve duas interdições, se os militares hoje me interditaram, eu estou ferrado, aí nós ficamos ali na antissala, eu nervoso para caramba, o Estepan do meu lado ali, aí terminou a sessão, evidentemente, os militares não sabiam que eu estava na antissala, e muito menos o Estepan, aí quando os militares saíram rindo da sessão, eu digo, putz, querida, estão saindo rindo, aí quando eles viram o Estepan, ô, olha ele aqui, aí foram lá abraçar o Estepan, pô, você é muito sacana, rapaz, pô, você é, bom, enfim, os militares liberaram o filme apenas com um corte no final, quando ele diz, só volto para casa porque eu estou com fome, os militares ali cortaram, porque eles não queriam, que não passasse a ideia de que ele só estaria voltando por causa da fome, mas estaria voltando porque ele tinha se reconstituído com a família e tal, mas a cena foi até hoje, como é que foi? Hã? A mas a cena foi o filme? Não, não, eu não cortei, eu não sou maluco, eu apenas, nós fizemos apenas uma raspagem assim, eu não sei qual foi tecnicamente, mas eu não cortei o negativo, eu tinha esperança que algum dia a censura fosse deixar de existir, enfim, e o filme é na íntegra hoje, bom, então, o que aconteceu foi isso, aí, aqui no Rio de Janeiro, aí o filme entrou em cartaz, o sucesso de tudo que eu falei, aí num dia eu fui aqui no Juizado de Menores, com o doutor Alírio Cavalieri, um senhor super elegante, um homem muito fino assim, bastante liberal, aí conversei com ele, porque eu precisava que o Estepan e a Françoise fossem no programa de televisão, e eu tinha que pedir autorização para o Juizado de Menores, aí eu cheguei para o doutor Alírio, e, ô doutor, eu queria que o senhor desse uma permissão para o, eu estou com um filme em cartaz, Marcelo Zulassu, é um filme livre, é um filme livre, mas eu queria que o senhor desse uma autorização para o Estepan e para a Françoise, para os meninos atroces, para ir no programa, se não me engano, no programa do, do Flávio Cavalcante, se não me engano, era um programa de grande audiência, na época, aí ele foi e disse assim para mim, o doutor Alírio olhou para mim e disse assim, Vem cá, e se eu aumentar a tua censura para 18 anos? Aí eu fiquei assim, eu digo, doutor, eu fiz um filme para a juventude, se o senhor aumentar a tua censura para 18 anos, eu estou ferrado, doutor, ele disse, eu vou dizer, eu vou contar para você o que aconteceu, onde veio uma comissão de professores e psicólogos aqui, veio uma comissão, pedir para mim, para eu aumentar a censura do seu filme, eu digo, não doutor, não faça isso e tal, ele tinha visto o filme já, ele tinha visto o filme, depois que a comissão foi lá, ele foi assistir o filme para tirar as conclusões dele, eu digo, não doutor, não doutor, mas seria uma tragédia para mim e tal, primeiro filme, eu sempre botava o negócio do primeiro filme, produção, produção e tal, enfim, aí, aí ele foi e disse assim, tudo, ok, tudo bem, aí escreveu, no próprio, no próprio ofício que eu fiz para ele, ele escreveu assim, autorizo os meninos, Estefano, SSA e fulano, fulano e tal, a participarem do programa de televisão e tal, para promover o poema cinematográfico, o Marcelo Donaçu, tem gravado isso aí hoje, aquele homem foi uma, nossa mãe, foi uma, uma benção de criatura, um senhor, um senhor assim, claro, um pouco mais, doutor Alírio Cavalieri, aí quando chega em São Paulo, novamente uma comissão lá pedindo para alterar a censura, aí eu não aguentava mais, aí eu não aguentava mais, eu estava muito cansado, descontado realmente, de tanta briga, aí eu disse, falei para o Denoir, Denoir, vá a São Paulo, meu irmão, vá lá brigar lá, porque eu não aguento mais, aí o Denoir pegou um avião, e se mandou para São Paulo, justamente para parlamentar com as pessoas que estavam questionando o filme, pedindo aumento da censura, que lá em São Paulo era um negócio de uma comarca, o Denoir até imitava ele, pois é, era uma comarca, eles falam comarca de São Paulo, um representante da comarca de São Paulo, aí o Denoir foi lá, conversou, conversou, foi, bateu, enfim, discutiu, debateu o filme, defendeu o filme, e acabou, o filme sendo liberado, então, filho, a história do, 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 do Marcelo Zonaçu é essa, é um filme, feito, resumindo, para poder terminar essa história logo, é um, é um filme feito com poucos recursos, com, com um roteiro, bastante comunicativo, de comunicação, é, uma proposta realmente, talvez inédita, no cinema brasileiro, daquela altura, fazer um filme de jovens, com aquele, com aquele tipo de conteúdo, e, com muitos problemas de censura, mas que é um filme que, nos deu muita alegria, e, até hoje, 50 anos depois, é um filme relembrado, muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas, até resolveram fazer cinema, muitos jovens, resolveram fazer cinema, depois, eu mesmo encontrei alguns, depois que assistiram o filme, então, resolveram fazer, participar, ser, participar de equipes, ser, o filme foi sucesso nos cinemas, mas também foi sucesso nas rádios, não é? Ah, bom, sim, tinha uma, a música, a música, a música do filme, foi o seguinte, pois é, a música foi feita pela Geni Marcones, uma excelente musicista, falecida, e pelo Danoar, de Oliveira, meu irmão, os dois fizeram a música, e, na ocasião, a Geni tinha participado de um festival de música moderna, música jovem, de orquestras, de bandas de rock e tal, e eu precisava, realmente, que tivessem uns sons de guitarras e tal, em certos momentos, eu precisava, não, a Geni que achava também, ela que orientava toda a questão musical do filme, aí ela disse assim, ela fez parte de um júri, e falou para nós, olha, eu conheci, tem um grupo aí, muito que participou lá do meu festival, eu fui júri, muito interessante, são uns gaúchos, eles chamam-se um Liverpool, Liverpool Sound, é um grupo de jovens, assim, jovens, bem jovens mesmo, mas de grande talento, eu digo, ok, Geni, chama eles e tal, aí acertamos e tal, conheci a garotada, os cabeludos, bem cabeludos mesmo, uma garotada bem bacana, assim, toda colorida, aí, um dia encontrei com eles, eles foram lá em casa, aí um deles falou assim, pois é, nós viemos pegando um táxi, aquele sotaque gaúcho, aí o motorista perguntou, escuta, esse cabelo não incomoda vocês não, hein, esse cabelo grande assim não incomoda vocês não, aí um deles respondeu, não, não incomoda a mim não, incomoda os outros, mas enfim, então, era um grupo de muito talento, em certos momentos assim, que a, deixava, nós deixávamos, a Geni deixava eles livres, eles livres para criarem, na cena, por exemplo, da chuva, assim, você pega, vocês vão tocando aí, música, vão, observa a imagem, e vocês vão no ritmo da imagem e tal, e eles fizeram, não só nesse momento, mas e outro também, assim, umas levadas de guitarras e bateria, uma coisa muito interessante, e a música que realmente marcou assim, que é uma música que ficou simbolizando o filme, foi a canção de Renata, feita pelo Danoar, a música do Danoar, a letra do Danoar, cantada pelo grupo Liverpool Sound, que ficou na parada de sucesso, muito grande, nas rádios, a gente ligava, o rádio do carro estava tocando, enfim, foi, foi, foi muito bacana, tem até o disquete até hoje, enfim, resumindo, se é, se é, se é que eu resumi, é, mais ou menos, essa é a história do Marcel Zonaçu, que me possibilitou fazer o segundo filme, com todo esse dinheiro que eu ganhei, apenas tiramos o dinheiro da nossa sobrevivência, e aplicamos tudo no André Caracoragem, que foi um filme que não rendeu aquilo que, não rendeu aquilo que imaginávamos, rendeu pouco, rendeu pouco em relação, em relação ao que gastamos, eu realmente fiquei mordido pela abelha azul, pela mosca azul, achei que, que eu era o homem do braço de ouro, fazer um filme com quatro meninos desconhecidos, adolescentes, condições precárias, com duas combis só, uma combi para carregar equipamento, outra combi para carregar atores e equipe, então, duas combis só, uma equipe de documentário, era todos os nossos meios de transporte, hoje você tem caminhões, por aí vai, uma equipe pequena, portanto, eu pensava comigo, bom, se eu fiz um filme nessas condições tão precárias, e ganhei, e ganhei, tanta grana, imagina no próximo, quanto eu não vou ganhar com o Estepan, que naquela altura já tinha entrado, inclusive para a novela, fazer Bandeira 2, o Estepan já famoso, imagina, imagina o quanto eu não vou ganhar com o André Caracoragem, um filme colorido, com muito mais recursos técnicos, mas o André não é uma comédia, é um drama, é um filme sério, um filme que mostra o problema do desemprego, da desqualificação do jovem, coisa que infelizmente continua, no Brasil, 50 anos depois, continua a mesma coisa, o jovem sem qualificação profissional, o jovem atrás de emprego, nesse momento, por exemplo, nós estamos vivendo um desemprego maciço, bom, e também tive problema com a censura, no André Caracoragem, não tanto quanto o Marcelo, mas tive também, mas foi facilmente contornado, é isso. Bom, já temos uma hora de entrevista, então eu sugiro a gente fazer uma continuação, para falar dos outros filmes, o Vampiro de Copacabana, e o Gargalhada Final, num outro dia, está bem filho, até porque, já é tarde aí, vou editar, vou colocar umas partes dos filmes, e vou gravar no canal da Lestep, que você quiser cortar da minha fala, você corta, porque eu falo muito, não, está tudo bem, está tudo legal, ficou bem legal, uma hora de entrevista, está ótimo, está ótimo, está ótimo, aqui foi para o canal da Lestep, com apoio do canal Barra, e é isso, está bom filho, entrevista, metade, a outra metade, vai vindo na sequência, está bom filho, está bom, porque eu estou ficando rouco também, está bom filho, então um beijo para você, tchau, um abraço também, um beijo para você, tchau, tchau.